Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer revisão de história, tá bom? Para as avaliações do quarto do mestre. Vamos lá! Número 1. Preencha as lacunas das frases com as palavras do quadro. Rádio, opinião, notícias, meios de comunicação e imprensa. Diversos pontinho-pontinhos compõem a pontinho-pontinho, tais como a televisão, jornal e o pontinho-pontinho. Por meio deles, a população tem acesso a pontinho-pontinho do Brasil e do mundo, podendo formar pontinho-pontinho e posicionar-se diante dos acontecimentos. 2. A imprensa brasileira se desenvolveu em diferentes áreas ao longo do final do século XIX e decorrer do século XX. Sobre esse assunto, corresponda os tipos de imprensa às definições corretas. Número 1. Imprensa abolicionista. Desculpa, número 1 não, letra A, né? Imprensa abolicionista. Letra B, imprensa republicana. Letra C, imprensa operária. Letra D, imprensa feminina. Letra E, imprensa alternativa. Então, vocês vão ler as informações e vão dizer qual dessas imprensas tem a ver com a informação, ok? ou relacionando. Número 3. As afirmações a seguir tratam das notícias divulgadas pela internet. Observe, observe-as com atenção e assinale B para que forem verdadeiras e F para que forem falsas, tá? Vocês vão ler as informações e vão dizer se a informação é verdadeira ou falsa. Número 4. Observe a imagem e responda as questões. Essa imagem aqui, ó. Que características permitem afirmar que se trata de uma propaganda política, tá? O material apresenta as qualidades de um político para o público, omitindo informações negativas, buscando convencer os brasileiros a botar nele? Ou, o material apresenta as qualidades de um produto, omitindo informações negativas, buscando convencer os brasileiros de comprar? B, que político está sendo divulgado no material? Eduardo Gomes, também chamado de brigadeiro, ou Juscelino Kubitschek, também conhecido como Jautacá. 5. Complete as frases. A, pontinho e pontinho, é o conjunto dos meios de comunicação que transmitem notícias à população. B, em 1808, o jornalista pontinho e pontinho começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense. C, para divulgar suas ideias fazendo denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos pontinho e pontinho. D, o jornal das pontinho e pontinhos defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, já que nesse período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. É, a imprensa pontinho e pontinho tem como meio de comunicação a internet. É, através das propagandas, os pontinhos passavam a mensagem de que eles faziam um ótimo governo e que o Brasil estava se modernizando e que tudo estava bem no país. G, as pontinhos exercem grande influência sobre o comportamento da população, contribuindo para a criação de novos hábitos. C, em quais setores JK mais investiu enquanto era presidente no Brasil? Qualquer dúvida, chama a tia lá. Beijo e até a próxima aula.